Bueno pessoal, então é o seguinte, vocês perceberam que no finalzinho da aula passada, vocês perceberam que ao abrir aqui o aplicativo, vejo que eu estou com ele fechado, né? Está fechado, eu vou abrir ele aqui, eu vou abrir ele, só que ele está pedindo para para digitar o nome, sendo que ele já tem o nome ali, certo? Opa, vejo que ele já tem o nome ali, estão vendo? Ele já tem esse nome ali. Então, por que isso aqui? Alguma coisa não está certa, então vamos lá na nossa programação, vamos lá na nossa programação e vamos verificar. Então, vejo que até eu dei uma rápida olhadinha aqui, já é muito fácil, vejo que o FD Connect não está conectado e a consulta também não, certo? Então, este aqui é que é o problema, não está conectado. Então, se nós rodarmos isso aqui agora, ele já deverá funcionar. O que acontece, pessoal? Muitas vezes na programação, eu estou mexendo, eu estou... Aí, sem querer, às vezes, tu mexe em alguma propriedade e já dá nisso, né? Tudo bem, vamos aguardar aqui um pouquinho agora. Eu até vou ir aqui, vou eliminar aqui esse cara também. E um detalhe, pessoal, agora está um pouquinho diferente, por quê? Porque agora já estou com o iBeacon aqui, então é como se eu fosse fazer o cadastro no próprio evento, né? Então, ainda está instalando aqui. Eu estou com o iBeacon exatamente aqui na minha frente, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o meu iBeacon enquanto ele está baixando aqui ainda. Onde é que está aqui? Olha só. Estou exatamente com o iBeacon aqui na minha frente. Está aqui o iBeaconzinho, né? Então, agora é isso que nós vamos fazer. Vamos aguardar aqui. Então, agora é diferente de antes que eu me cadastrei e não estava com o iBeacon por perto. Agora estou com ele por perto. Então, é até para a gente já aproveitar e testar uma nova situação. Opa, vejo que ele já fez o deploy. Nós vamos aguardar aqui. Ó, beleza. Então, vamos lá. Vamos botar aqui o Nerizom, né? Nerizom, ok? Videoaulaneria.com Agora não tem como você esquecer meu e-mail. É esse aqui mesmo, né? Ó, veja só. Está no servidor? Não. Foi no evento? Sim. Está na palestra? Sim. Ó, foi. Está. Ok? Está no servidor? Ainda não. Agora sim. Beleza. E é um novo. Então, agora vejo que ele já está... Pessoal, uma coisa interessante é que percebam que se o cara se cadastrar no momento que ele está na palestra e ele tiver conexão com a internet, já finalizou tudo. Porque ele já botou que está... Ou seja, já está tudo finalizado. Né? Então, significa o quê? Que está tudo 100%, né? Agora, vamos sair dele aqui. E vamos entrar novamente. Para ver se ele vai... Vamos abrir aqui novamente. Ele, na verdade, não deve pedir... Ó, veja que ele não pediu para digitar o nome novamente. Porque está tudo 100%. Está ok? Então, nós estamos praticamente na reta final aqui do app. Lembrando que isso aqui tudo a gente vai remover depois, né? Na hora de você fazer o deploy lá para a App Store, lá para o Google Play. Aí a gente vai estar removendo tudo isso daqui, né? Porque não tem porquê. Aqui é só para aprendizado mesmo, né? Vamos ver, então, qual que é o nosso próximo passo. Daqui para frente, a gente vai testar muito a questão. Por exemplo, lá, eu vou excluir o registro, eu vou... Porque agora a gente tem que testar, né, pessoal? Para testar aqui, por exemplo, a gente vai ter que fazer muitos testes a partir de agora para ver se foi no servidor, não foi, está, não está, certo? Só que aí, como ele sempre tem um registro aqui dentro, sempre tem um registro aqui, né? Depois que eu quero ser uma vez, eu vejo que... Tanto é que se tu tentar apagar aqui o nome, se ele der um ok, ele nem passa. Então, tu sempre teria o quê? Teria que fazer o deploy de novo. Então, é uma coisa que é meio sem lógica. Então, uma coisa que a gente poderia fazer seria botar um... Botar aqui um... Agora, pelo menos, enquanto nós estamos criando, a gente poderia botar aqui uma opção aqui de excluir. Eu vou alinhar esse cara aqui à esquerda, aliás, à direita, certo? E vou colocar aqui a opção de excluir, ó. Excluir. Onde é que está aqui? Onde é que está aqui? Meu Deus, eu estou cego, rapaz. Esse... Aqui é o textment, excluir. O que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui um comandinho aqui para a gente excluir. Entre ele, o registro local, tá? Excluir. Ok? Então, para isso, vamos botar aqui um fdquery aqui. Um fdquery aqui. E esse cara aqui, então, nós vamos excluir. Vamos aqui, então. Excluir. Excluir. Ok. Beleza. Vejo que ele já conectou com o fdconnect1 aqui. Esse cara aqui vai excluir, né? Então, dá aqui um delete. Delete. From. Eventos, né? Beleza. Aqui, delete from eventos. Beleza? Então, quando eu clicar nesse cara aqui. Quando eu clicar nesse cara aqui. Nós vamos dar aí um fdquery excluir. Tá aqui o excluir ponto execute o sql. Aí, o nosso fdquery consulta, a gente vai fechar ele. A gente vai dar um close nele, né? E vamos dar aqui também um open nele. Ok. Para ele atualizar aqui. Muito bem. Vamos. Já vamos testar esse cara aqui. Vamos testar esse cara aqui. Novamente, como sempre. A partir de agora vai ficar mais fácil. Porque a gente não vai perder tempo. Então, tem que fazer deploy. Para poder testar uma outra situação. Por exemplo, a gente remove aqui. E deu para bola, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho, então. Já terminou aqui. E olha só. Vamos lá de novo, então, aqui. Neri. Tá. E. Ah, não está qualquer coisa aqui. Então, veja o que nós temos aqui. Está no servidor ainda não, né? Beleza. Daqui a pouquinho vai estar. Vai conectar com a internet, né? Tudo na tranquilidade. Vai fazer aqui a conexão. Tudo 100%. Beleza. Se nós sairmos daqui. Esse cara, como vocês já sabem, já está ali. Então, vamos lá. Vejo que esse cara aqui já está ali. Tá. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vamos eliminar esse cara. Eliminei. Opa. Não tenho mais nada. Certo? Vamos fechar isso aqui. Vamos abrir de novo. Certo? E como eu não tenho mais nada, ele pediu para cadastrar de novo. Então, fica muito mais fácil de a gente poder estar testando. É claro que esse botão excluir depois eu vou eliminar ele. Tá, pessoal? Aqui é só para testar, meus lados. Daqui a pouco, você achar que é importante ter um botão para excluir. Enfim, vai depender do que você quer fazer na tua aplicação. Tá ok? Um abraço. Até mais. E tchau. 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 Tchau.